Olá, gente! Gente, nesta dica deste vídeo de hoje, vocês vão ver muito mais, observar muito mais nossas pernas e nossos pés, porque é o mais interessante e o mais importante, talvez uma das dicas mais importantes de todo esse conjunto de 10 dicas que nós estamos dando. É o posicionamento dos pés. A primeira dificuldade que nós vamos tirar aqui de cara é, eu jamais vou ficar de frente exatamente de frente para os pés do meu parceiro ou da minha parceira. A primeira coisa que nós temos que fazer, antes de começar a dançar, é ter essa noção. Onde é que eu estou? Onde é que estão os pés dela? Onde é que estão os meus pés? Então, o que eu vou resolver? Vou colocar o meu pé esquerdo na linha externa do pé direito dela e o meu pé esquerdo na linha interna entre os dois pés da dama. Consequentemente, ela vai estar na mesma proporção, visão de espelho meu, mas é igual. A perna esquerda dela está posicionada do meu lado direito na linha externa do meu pé direito e o pé direito da dama está posicionado na linha interna entre os meus dois pés. Com isso aqui eu vou evitar, vou ficar bem pertinho dela, bem pertinho, olha só, eu vou evitar de pisar no caderno. Por mais que eu dê um passo maior, eu acabo ultrapassando o espaço corporal dela, mas eu não piso no caderno. E ela, a mesma coisa. A gente vai começar uma caminhadinha aqui básica, ela vai caminhar para trás e eu vou caminhar para frente. Então, saímos da posição zero, posição inicial. Esse exercício você pode fazer aí na sua casa, com a sua parceira, com o seu parceiro, com a sua noiva, com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, enfim. O exercício de caminhada. Então, eu vou caminhar, ela vai para trás. Eu vou para frente, ela vai para trás. E aí, a gente vai voltar. Ela vem para frente e eu vou para trás. Ok? De novo. Voltando. Então, quando ela caminha, eu caminho. Quando eu caminho, ela caminha. Mas ninguém pisa nos pés um do outro. Outro detalhe importante que eu quero passar nessa dica. O que é? A gente tem o costume, muitas vezes, de ficar distante. Muito distante. Medo de encostar no quadrilho e tal. Dança de salão não é isso não. Dança de salão tem todo um respeito, tem toda uma linguagem. E que a gente respeita o parceiro e a parceira. Mesmo que não tenha um relacionamento emocional. Nós estamos sempre juntos. Quadril. Junto. Em contato. Então, quando nós andamos, fica mais fácil. Para trás ou para frente. Bem mais fácil. Eu vou fazer em outro ângulo aqui. Ela de costas e o de frente. Depois eu troco. Caminhada. E de costas e tal. Então, isso aqui ajuda bastante, vai ajudar bastante na dança de vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui, só para se despedir. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto